Olá, está no Alminuto LFTV dessa semana. Confira agora os principais destaques. O prazo final para o cadastramento biométrico obrigatório está chegando ao fim, mas muitos eleitores ainda não conseguiram realizar o processo. Muitos chegam a dormir nas filas na tentativa de conseguir uma das 500 fichas distribuídas diariamente e receber o atendimento. Para ver os relatos dos eleitores aqui de Lauro de Freitas, é só ver a matéria completa no nosso Facebook. O Carnaval de Lauro de Freitas foi aprovado com unanimidade pelo Conselho de Cultura, acontecendo de 1º a 4 de março, com apresentações de 17 blocos oficiais capitaneados pela Associação Carnavalesca. O tema este ano é o Carnaval de Todos os Santos. A nossa dica LFTV dessa semana é ao som de muito rock'n'roll. Nesta sexta-feira, a banda Kingsman promete agitar o Sport House. O bar fica na Estrada do Coco e o show começa às 21h. Participe! O minuto desta semana fica por aqui, mas para ficar por dentro de tudo o que acontece em Lauro de Freitas, é só acessar o nosso site, lftv.com.br, e nos seguir nas redes sociais. Para fazer alguma sugestão ou tirar dúvidas, você pode falar com a gente no nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!